E aí rapaziada, tranquilo? Aqui falou é o Uzi, hoje rapaziada aqui pra mais vídeo do canal Só que dessa vez é falando um pouco pra vocês sobre esse novo evento que vai ter aqui no GPO, cara Do novo aniversário de dois anos do GPO, que ano passado foi incrível, gostei demais Pegou mais de 100k de pessoas o GPO e agora estamos aqui no segundo ano aqui, cara E vamos ver o que vai dar isso daí E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês tudo sobre esse aniversário que foi revelado até agora E como vocês estão vendo, faltam 7 horas 45 minutos e 0 segundos agora, cara E véi, vambora, véi Quando você chega nessa ilha, basicamente como que vai acontecer? Igual ano passado, pelo jeito que ele tá falando Basicamente você vai ter que estar nessa ilha aqui e, cara Na frente da ilha vai spawnar uma outra ilha gigantesca e vai dropar presente, cara Com esses presentes você vai ir catando os presentes aí, deixa aí ficar E bom, cara, se você quiser saber mais um pouco sobre o aniversário Como que foi o aniversário passado, só pra você ter uma noção de como que é Passa no meu outro vídeo, cara, no vídeo do ano passado isso daí Eu vou estar deixando aí nos comentários, no comentário fixado, beleza? É legal, só pra você não ficar perdido aqui, entre o pessoal aqui, beleza? Bom, mas vamos lá, como que você chega nessa ilha? Você tem basicamente dois modos de você chegar nessa ilha Observation Tower, quando eu falo Observation Tower é isso daqui A Mysterious Tower é a Torre do Ocushiki, beleza? Bom, então é o seguinte, você pode vir aqui Tanto de Roca pra... no N de Roca A Roca fica por ali, olha Você vem pro N de Roca e só serve reto Roca Island, onde você pega um SS E ou você também pode ir de Shells pra Sky... pra Skypie, né? Ou seja, pega o seu LogPose e vai de Shells pra Skypie Você quer saber se tá perto? Cara, Safe Zone, vai aparecer aqui que você tá no Safe Zone, beleza? Bom, então quando que vai ser esse evento? Daqui 7 horas Ou seja, vai cair isso daí 10 da noite 10 da noite vai atualizar Infelizmente eu não vou conseguir trazer vídeos pra vocês, beleza? Por causa que 10 da noite é um horário bem ruim Eu não vou estar em casa, ou seja, vai ser triste, cara Mas, do mesmo jeito, 10 horas da noite vai atualizar De manhã pode deixar que eu vou estar trazendo muitos vídeos pra vocês aqui, cara Espero que vocês gostem E o que que vai vir, Hells? Vai ser que nem ano passado Que vai vir um monte de coisa ruim Um monte de coisa que todo mundo já tinha Essas lâmpadas, esses óculos aí ruins Não, cara, pelo que foi mostrado até agora Vai vir dois itens ridiculamente quebrados, tá? Primeiro é a Lancer Deixa eu mostrar aqui pra você Bom, cara, é basicamente isso daqui que vai ser mostrado pra gente, olha Vai vir isso daqui pro jogo que vai ser muito quebrado Olha isso daqui, olha isso daqui Nossa senhora, começou a música do Fui, eu não gostei dessa música E olha isso daqui Basicamente é um combo que te leva lá na lua Que é esse Fire to the Moon Você joga o cara lá pra lua, lá pra cima, cara Ou seja, é muito da hora, que nem ele usou aqui Eu não vou fazer um showcase dele, só tô mostrando mais ou menos pra vocês E também tem esse Firework Rush Que basicamente, aí ó, jogou o cara pra cima, ó O Tio Demon Mas o Firework Rush, basicamente é isso daqui, ó, cara Ele vai e você consegue correr com ele Apenas você consegue correr e joga o cara muito longe Olha lá, olha isso aí E agora você tá, cara, é muito da hora isso daí Porque você tá muito rápido E te ajuda muito na locomoção Ou seja, perfeito Prestige Firework Lancer Ou seja, Prestige Cara, não... Tomara que não seja que nem um PCC que ninguém vai conseguir, né, cara? Tomara E vamos pro próximo Que é a... Que é a outra arma que vai vir Que basicamente é o Inferno Rocket, cara Esse Inferno Rocket Blade Que é meio quebradinho até É meio quebradinho Olha isso daqui Bom, quanto mais você segura o ataque Prestige Super Mega Death Rocket Você vai lá e... E dá um daninho muito quebrado Que eu acho que era... 200 de dano 260 de dano Muito da hora E o outro que tem é... É um ataque, cara É esse daqui Que você lança uns missilzinhos no chão E, cara Vapo, vapo Então são duas armas muito daoras Pra jogar E esse Damage Pool Eu acho que você tem que dar dano Pra carregar a ult Eu não sei se é assim que funciona Mas eu acho que é Por causa desse Prestige Super Mega Death Rocket Precisa de você dar dano Pra ativar E, cara Isso daí é quebradaço, beleza? Gostei demais dessas duas armas Não vai ser que nem um evento passado Que só foi item ruim E tomara que seja também Não sei se vai ser de presente Tomara que seja de presente Provavelmente vai ser de presente, né? Quase, sei lá 99% de certeza, né? Mas vamos lá com a próxima coisa Porque ainda não foi revelada a lista Do que vai ter no GPO, cara A lista que eles dão no update Beleza, cara E hoje, agora eu chamei o A Né, o A? E aí, o A? Beleza? Ele tem o PCC O PCC, pra quem não sabe Foi o antigo... O antigo... É... Drop A antiga arma que dropou do update 1, né? Que agora só mil pessoas têm E é o seguinte Ele também tomou reward Vocês estão vendo aqui? Pega um PCC na mão O PCC aí na mão Olha, ele tem um laço aqui agora na ponta E tem um gelo Isso daí, cara Ficou muito da hora Gostei demais, gostei demais E é isso Bom, o que que mudou? Uai, eu vou aumentar meu som aqui no jogo E é o seguinte Clica aí, véi O som dele parece o do Lancer, tá ligado? Parece mesmo Ó, vocês viram que mudou o som? E antes era assim, ó Era igual do CC Igualzinho do CC E agora mudou Vocês estão vendo? Ficou muito mais da hora Por causa desse gelo aqui E a coisa especial é o seguinte Pra quem não sabe O Flash Freeze do Candy Cane Era roxo, né? E, cara Era igualzinho do Candy Cane Igual o meu Mas agora Olha como que tá A sobra de arte Joga aí, uá E ainda tem esses blows aqui, cara Quebra no chão Eu não sei se vai ser um evento Tão bom que nem antes Porque Ainda eles só revelaram isso Pelo menos o último update Teve muita mais coisa Que foi revelado Que o pessoal lançou antes Teve a lista de todos os itens Que iam vir Mas, cara Só nisso daqui Já tá muito da hora Por causa que eles trabalharam Muito mais Que o outro update Nisso daqui E eu espero que a ilha Seja muito da hora, véi Muito, muito da hora Vai, uá Coloca a parte R aí, véi Pra eu ver de novo Esse PCC que tá perfeito Olha isso daqui, cara Olha isso daqui Perfeito, perfeito E, cara Vamos ver agora Essa ilha que o A me mandou, véi Porque Tá a mesma coisa Tá a mesma coisa Cara, vamos lá Aqui a gente tá com a ilha Olha Aqui tá a ilha E, véi Tem um pé de feijão Que antes tinha Tá com as duas ilhas A mesma coisa Que aqui vai tá escrito Um é um G O outro é o P E o outro é o O Pra tá escrito GPO Aqui o começo, né, cara Vocês já dá pra ver aqui na imagem Até o GPO E, cara Vai ter agora um pier, né Que dá pra subir de barco Que o A acabou de falar, né, ó Uhum Então É isso, cara Basicamente isso E outra coisa que eu queria É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa E outra coisa que eu queria Falar pra vocês, cara É que já mudou O countdown aqui no GPO Countdown Grand Piece Online Ou seja É, meus amigos Esse countdown O countdown, pra quem não sabe É contagem regressiva, né Que é pra Que é pro aniversário Ou seja Da hora 10 da noite Tamo aí, cara Fazendo Não fazendo vídeo Mas de manhã Tamo aí fazendo vídeo Pra vocês Cara Muito obrigado Por ter assistido até aqui Valeu, Azinho Por ter participado Por ter me ajudado Nisso daqui Cara, tá lindo Tá lindo Tá um PCC Valeus Falou E fui Entra no nosso Discord Dá like Por favor Por favor, moço Dá like Cara Entra na nossa live Faz de tudo Que tá aí na descrição Entra na nossa loja Valeus Falou E fui Falou, rapaziada Até mais E aí